E aí galera, tudo bem com vocês? DG gameplays aqui pra mais um vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tô de óculos, mano, agora Vocês viram que o meu site tá normal, não tá nem vermelho mais Não tá tanto vermelho, né? Mas sei lá se tá vermelho Se não tá mais, mas é o seguinte, galera Eu vou ter os óculos e agora vai ficar mais fácil de gravar gameplay Não vou cansar tanto a minha ziça aqui Jogando pra vocês. Hoje eu trago pra vocês Vida de jogador de futebol Bora pro vídeo de hoje, vou pedir pra vocês uma meta de 3 mil likes nesse vídeo A gente joga no Barcelona, beleza? A gente é do Barcelona A gente foi revelar no Bahia, do Bahia pro Barcelona E a gente já marcou gol pra caramba A gente joga no nível mediamente ali Não é um nível avançado e nem um nível pra trás Aqui no Barcelona a gente é banco ainda A gente sim, a gente estreia o banco aqui ainda A gente é banco aqui no Barça Bora pro jogo de hoje, não é assim que entrar no jogo Eu já gravo pra vocês, beleza? Tamo junto Pênalti Pênalti Eu acho que é pênalti, galera Pênalti Pênalti Tchiquitim, tchiquitim, tchiquitim Olha lá, tchiquitim, tchiquitim Não é não, foi fora da área Nossa senhora O Messi Vixi Vixi O Real Madrid, o Real Madrid Não é UFC É futebol, neguinho Nossa, tá eu o cara no bicudo mesmo, hein Eu passa É louco, meu passa Relaxa os nevai, tio É um futebol só Ah, não vai Olha lá, o lançamento Vai pra cima Só vem e desce aqui Mais um bicudo Caralho, véi Meu Deus do céu Eu vi um cara rolando ali Só vai, tio Só vai, vai Vamos marcar o gol E eu acelerei o tempo, galera Acelerei o tempo aqui O Neymar, o Neymar, o Neymar Boa, Neymar, boa, Neymar Opa, 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 hein Os caras tá de marcação com nós aí, mano Os caras tá metendo o bico, mano Vai lá Ó Papo, neguinho Papo, neguinho Tinha mesmo Olha lá, mano Um pouquinho era pênalti Nossa, Messi Ai, credo O monstro não foi boa aí Boa, boa Ai, gol Ai, gol Falei pra você Apanha, apanha Cara, já tomamos um gol Não, eu tô imaginando aqui Quando eu entrar O que que eu vou fazer pelo Barcelona? Nada Nada Nada, 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 nada Eu não jogo muito bem, mano Sem vontade, véi Tomar algo alto já Bato depressão Assim que eu entrar Eu já volto, galera Olha quem entrou ele aqui Ai, cachorro Entrou no lugar do Messi, passa Que responsa que é essa? Com a sua habitual sinceridade Mostra as novidades Ei, ei, ei Ei Ah Tentei fazer um drible aqui Mas não foi Boa, garoto Boa, garoto Ah Ei Ei Deixa aqui Deixa no pai Tira, goleiro Já chegamos metendo bola Pro goleiro sentir pressão, meu parça Só vamos Vai Vamos voltar aqui na marcação Só vamos, meu neguinho Não deixa, não Deixa passar, não Quebra esse também Varane Varane aí, ó Quebra o Varane Aí, ó Só vamos Pra mim mesmo essa bola mesmo? Foi pra mim? Tira, não foi pra mim, não Ai Nossa, mano Neymar Pô, que pro meu lado aqui Era gol, meu parça Já ia só Mandar o goleiro pegar a bola de coberta ainda Tomando de coberta Eu tô com o Neymar Não deu pra passar, não Ah Ah Seu de bico não me levou, mano Olha lá Só encostando o cara, mano Ah Ah, cê é louco, juiz O juiz Traz pro Real Madrid Só pode, meu parça Tem postura Boa, Neymar Deixa aqui pra mim Deixa aqui pra mim Pega eu aí, tio Pega eu na corrida aqui Credo Que chute feio, mano Não 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 E outra, mano E outra Eu acho que o nível Tá no nível errado, galera Tá no nível errado Porque o cara nem vem em cima de mim direito Gol Esse cara é mal, fi Agora é minha vez Ah, não Pela hora mesmo foi o cara que não quis marcar eu, galera Ele levou um bigudo ali agora já Vai com o golfe da mãe Bate direto, meu parça Nossa, não acredito Ele não fez isso, mano Foi Foi, garoto Foi Foi Ah Toda hora, mano Tem que bater colocado Bate mal, velho Nossa, mano Tô achando que meu botão deve tá quebrado aqui, galera Só pode O cara tá batendo colocado, mano Tá apertando Calma aí, mano RT, mano Tá apertando no RT sozinho Aí, ó Pega essa aí Pega essa aí Pega essa aí, tio Ha, ha Torpedo pra dentro do gol Buscou com a bola Toda hora ele mosca Lógico, é Vamos empatar Ah O juiz tá soprando falta pra todo mundo, mano Brincou, hein, juiz Vai a mesmo, torcida Que esse cara tá de tiração Abre aqui Abre, Neymar Neymar Cadê você, Neymar Tira a bola do cara aí, mano Eu vou voltar pra minha posição aqui Tinha, tem dois marcando o meu Gol 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 Ah Moleque Segura Luiz Soares Marca o gol E o jogo bugou O cara não falou nada Empatamos o jogo, galera No finalzinho Empatamos o jogo Tá maravilhoso Tá legal O empate pra nós tá bom, mano Pra quem tava perdendo de 2x0 Olha aqui, tio Olha aqui Olha aqui Olha lá Você vai pegar a bola Nossa, eu ia bater a bola Como não tem ninguém impedido, velho Vai, tio Marca o gol Marca o gol Soares Marca o gol Marca o gol Marca o gol Marca o gol De virada Segura essa, meu parça Segura Chupa, Real Madrid Chupa Chupa essa que é de manga De manga, de tangerina Do jeito que vocês quiserem Nossa, chupa, moleque Vou ter que aumentar o nível, galera Porque tá fácil demais, mano Tá fácil demais Tá colocando o gol De boa, tio Ganhamos de virada Em cima do Real Madrid É louco, meu parça Olha o time nosso mesmo Pra ter essa responsa toda Olha lá o passo do DG também Cacanhar recebi de volta Joguei na frente, tio Vai, vai marcar o gol Pra nós lá, vai Ganhamos de virada, tio Lindo jogo Lindo Foi lindo jogo Lindo jogo de hoje Lindo, 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 lindo Anúncio do melhor jogador, mano Vamos ver quem foi o melhor jogador Da América do Sul Marcos Vinicius Ah, da América do Sul Lá do Brasileirão Marcos Vinicius Foi o melhor jogador Isso mesmo Parabéns, garoto Melhor jogador do Brasil Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like Se você gostou, mano Deixa o like e comente Tamo junto Aquele abraço E fui E aí E aí E aí